Caros amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar a minha alegria de estar pela primeira vez no Centro Espírita Grão de Mostarda, à casa do nosso saudoso professor, grande orador e amigo Mário Caúla. Eu tenho o privilégio de ter participado, foi meu primeiro professor de oratório e comunicação, foi o professor Mário Caúla. Eu tenho certeza que eu não aprendi tudo que ele tinha para nos ensinar, mas estamos fazendo também, se esforçando um pouquinho. Então vamos retribuir a esse grande amigo, grande trabalhador dessa casa, que continua trabalhando certamente no mundo maior, retribuir esse amor, essa gratidão, esse carinho que ele teve conosco desde a primeira vez. Nós vamos falar hoje então sobre se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. E aí, o que vocês acham? Será que a Bíblia condena? Deixa eu só ajustar aqui meu relógio antes que eu esqueça, porque eu gosto muito de conversar. E aí se deixar a gente vai até... Vai até nove horas aqui. Deixa eu ver aqui, vinte e quinze aqui. Pronto. E para iniciar, a gente vai trazer um poema que foi publicado no livro O Parnasso de Alentúmulo, a primeira obra publicada da psicografia de Francisco Gando Xavier. E é de um autor que era cego. Casimiro Cunha, não sei se vocês conhecem, era natural de vassouras, no Rio de Janeiro. E ele, com cerca de dezesseis anos de idade, perde a visão de um dos olhos. Pouco tempo depois, o outro olhar também se apaga. Mas mesmo cego. Casimiro Cunha, que conhece as luzes da doutrina espírita, vai nos deixar uma grande contribuição. Seja de poemas, seja casando, deixando filhos, uma vida frutífera, trabalhando. E mais tarde, ele retorna, desta vez enxergando, pela mão abençoada de Chico Xavier, para nos trazer esse poema, que é uma das melhores definições sobre doutrina espírita que eu já escutei. Lembrem que era alguém que foi cego na terra e agora vai falar de luz, de claridade, de árvores, de flores. Vamos acompanhar? Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquilou o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então fica aí o poema Espiritismo, do livro Parnasso de Alentúmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem, meus amigos. Então vamos agora para a nossa palestra. Se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. Bom, lá nessa obra extraordinária, O Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, devo dizer que eu teria cometido suicídio se eu não tivesse conhecido as obras organizadas e publicadas pelo senhor Allan Kardec. Nesta obra vamos encontrar, logo no primeiro capítulo, o título Não Vim Destruir a Lei. Como vocês sabem, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo normalmente se referem a citações de Jesus. Quase todas do Sermão da Montanha, como está descrito em Mateus e também no Evangelho de Lucas. Então, ele traz aqui o título As Três Revelações. E aí, nesse item, vai falar sobre a primeira revelação, que é a Lei Mosaica, no sentido de Lei de Moisés. Então, para a doutrina espírita, o Antigo Testamento, as leis que Moisés nos traz em um Antigo Testamento, constituem, sim, uma revelação divina. São patrimônio. Vejam que Kardec não chama de Velho Testamento, ele chama de primeira revelação, não é? Com respeito, com carinho, por esta obra. E, ao mesmo tempo, a primeira mensagem, eu acredito que a primeira, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, psicografada, é de um Espírito israelita, ou seja, é um Espírito hebreu, um judeu, vai fazer a sua dissertação a respeito da doutrina espírita e da Lei de Moisés. Vejam, então, como a doutrina espírita demonstra que, naquela época, cerca de 1350 anos antes de Jesus, Moisés vem nos trazer a lei que nós encontramos na primeira revelação. A lei divina, sobretudo, que se encontra em os Dez Mandamentos. Há, certamente, muitas leis civis que Moisés implantou e que, muitas vezes, vamos perceber, que eram necessárias. Por quê? Porque estávamos diante de um povo nômade, um povo guerreiro, num passado muito difícil. Pessoas ainda, certamente, que lhe traziam muitas questões ainda de foro íntimo, pouco desenvolvimento intelecto e moral e precisavam, então, daquela lei, daquele Deus firme, como está, não é? Nós estamos tendo na figura de Jeová ou Yavé, depende do, mas é a mesma frase, a mesma expressão, desse Espírito que guiava o povo de Israel, que Moisés associava como o próprio Deus. Nós respeitamos, mas vejam que os testemunhos de Jeová, para eles, Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, já começa a separar. Do mesmo modo que na doutrina espírita, Jesus para nós, ele é filho de Deus, como ele próprio vai revelar, em cerca de 41 passagens, no Evangelho. várias vezes ele vai dizer que é filho de Deus e não o próprio Deus. Mas Nazareno, em várias denominações cristãs, Jesus é chamado de o próprio Deus, Jesus é considerado divino, existe a figura da Santíssima Trindade. Nós respeitamos. Vamos verificar aqui que boa parte das dissensões entre as religiões não são por conta da Escritura propriamente, mas sim da teologia que foi formada em cima das Escrituras. Então vejam que mesmo entre as denominações cristãs, há aquelas que interpretam mais rigorosamente, por exemplo, as cartas de pau. E vão trazer regras sobre o tamanho do cabelo da mulher, sobre a sua vestimenta, a mulher não pode usar calça comprida, etc, etc. Temos ainda os aqueles outros, como os nossos irmãos adventistas, que dizem, não, como está em os Dez Testamentos, os Dez Mandamentos, nós temos lá guardar o dia de sábado e não o dia de domingo. E aí eles respeitam o dia de sábado. E para eles, inclusive, eles consideram que isso é a marca com que o Senhor vai identificar os escolhidos, aqueles que serão salvos, porque eles guardam o dia de sábado, ou diferentemente de boa parte da população mundial, que guardam o domingo. Vejam, então, que há diferenças de interpretação da Escritura e não propriamente de dissensões. A doutrina espírita está em perfeita consonância com a Bíblia. se a pessoa não acredita nisso é porque ou ela não conhece doutrina espírita e muitos não a conhecem. Eu mesmo tenho cerca de 30 anos de doutrina espírita e confesso que ainda sei muito pouca sobre ela. Somente as obras de Kardec são cerca de 34 livros e opúsculos. e muitos de nós lemos, quando muito, três das principais obras, das obras fundamentais, chamadas obras básicas, porque estão na base, porque são justamente as obras de Kardec, as principais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Segundo Espiritismo. Essas três são as mais importantes. Há, sim, pelo menos cinco obras básicas. Há ainda o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo e o Livro da Gênese, os milagres e as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo. E aí, quando Allan Kardec vai estudar outras questões, inclusive as profecias que o próprio Mestre Jesus profetizou, como ele falou a respeito da queda do templo, como ocorreu no ano 70, depois de Cristo, e outras coisas. Então, vamos verificar que temos essas três revelações. Então, a lei de Moisés foi adequada, foi correta, mas para aquela época, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. É verdade. E vamos verificar aqui o porquê. Justamente o porquê. Porque estávamos num povo ainda que estava recém escravizado no Egito. No Egito havia o politeísmo, a adoração de muitos deuses, regra geral, em que pese houver período de monoteísmo também entre os nossos irmãos egípcios naquela época. E eles estavam se miscuindo, porque lá havia, como sempre houve, médiums. Médiums não é uma característica da doutrina espírita, apenas a palavra que é cunhada por Allan Kardec. Mas nós tivemos médiums. Por exemplo, no Egito Antigo eram as pitonisas, os hierofantes ou os pitons. Na Grécia Antiga nós tivemos os oráculos. Quem é que nunca ouviu falar do oráculo de Delfos e todas aquelas sacerdotisas do oráculo? Nós tivemos também na Roma Antiga as Sibilas e tantos outros sacerdotes, muitos médiums. Nós tivemos os profetas judeus do povo hebreu, nós tivemos os profetas. Os profetas eram médiums, porque médium é aquele que é intermediário, que se comunicavam, traziam comunicações do mundo espiritual. Nós temos entre os irmãos indígenas, tanto o xamã, não é? o xamã, como o próprio, não é? O pajé também aqui no Brasil, porque há o cacique, o cacique é o líder da tribo, mas quem é lá o curandeiro, o rezadeiro, não é? Aquele aqui é rezador, não é rezadeiro, Curandeiro, ele vai realmente é o quê? Fazer comunicações mediúnicas e normalmente até se utilizam, podem até se utilizar da ayahuasca, mas com propósito nobre. Qual é o propósito? curar seus semelhantes, ajudar sua tribo, orientar seus irmãos. Então nós tivemos em todas as épocas, em todos os povos, médiums. Na doutrina espírita, tivemos na Idade Média também, muitos considerados bruxos, não é? Alguns magos ou alquimistas também eram médiums, eram misturados, aquela perseguição toda e tivemos também, como temos na doutrina espírita, os médiums. Mesmo entre as religiões evangélicas, essas religiões pentecostais ou neopentecostais, as chamadas reformadas, nós temos uma idunidade. A minha irmã, que se encontra agora no mundo maior, ela dizia, Neno, a fulana, a irmãzinha lá da igreja, ela está profetizando, ou seja, estava dando comunicações mediúnicas. Só que ela dizia, não era o Espírito Santo que falava por ela, era sempre o Espírito Santo. Ou então era Deus, não, Deus falou comigo, eles têm essa expressão, não é? Muito nobre, não é um problema. E nós não vamos fazer confusão, nós vamos brigar por causa disso? Nazareno, não acredita em reencarnação? Não tem problema. A minha irmã é evangélica. Essa minha irmã, hoje no mundo maior, também é evangélica. E a caçula também. Os outros dois são católicos, meus dois irmãos são católicos. E eu lá no meio dessa confusão todo espírita. E aí, quando começa a ter essa discussão, ah, Nazareno, mas eu não acredito que na Bíblia fala isso. Olha, minha irmãzinha, isso é teologia dos homens. Para nós, o que está escrito lá, o que Jesus falou, Jesus falou sobre a reencarnação, claramente, diretamente, não é verdade? Vocês lembram que está lá, até no diálogo com Nicodemus, a passagem mais clara, ele falou quatro vezes, diretamente, algumas vezes, e implicitamente outras vezes. Mas ali, ele está falando para Nicodemus, que era um doutor do Sinédrio, um homem que tinha muito conhecimento da Torá, das leis de Moisés, dos profetas, ele sabia, e ele fala que é necessário nascer de novo. Nossos irmãos dizem, não, ele falou ali é o batismo. Não, mas se fosse batismo, Nicodemus sabia, ele conhecia o batismo, porque João Batista não batizava? Eles conheciam muito bem o batismo. Aí ele teria dito, ah, Senhor, quer dizer que eu tenho que ir lá no Rio Jordão e mergulhar a minha cabeça? Aí Jesus, não, não fala, ele não é isso que ele pergunta, o que é que ele pergunta? Então, como é que pode um homem velho como eu entrar novamente no ventre de minha mãe? Não é isso que ele fala? Ou seja, ele está falando de reencarnação. Agora, ele também não tinha, os judeus não tinham conhecimento claro sobre a reencarnação naquela época. Então, vem a doutrina espírita mais tarde e dá uma interpretação particular, própria, que nós acreditamos que seja mais adequado. Mas não tem nenhum problema com quem acredita ou não na reencarnação. Eu digo para as minhas irmãs, minhas irmãs, não tem nenhum problema, você não precisa acreditar em reencarnação. porque qual foi o único critério pessoal que Jesus estabeleceu para saber quem vai se salvar? Na doutrina espírita existe salvação ou existe evolução? O que é que vocês acham? E salvação, não tem não? Tem os dois, tem os dois, tem os dois. Não tem salvação no sentido teológico da palavra. Não tem aquela salvação que os teólogos falam. Tem salvação no sentido de que? Lá em um evangelho escondido espiritista, vocês lembram que tem um capítulo de número 15? Tem lá quando Kardec fala sobre a salvação. Ele traz o trecho em que Jesus nos diz, Jesus falando para nós os espíritos, Kardec, vejam, Kardec o que é que faz? Kardec vem lá na Bíblia, ele vai se pegar sobre tudo o que Jesus falou. Ele respeita a primeira revelação, respeita as cartas dos apóstolos, etc. Mas o que ele mais vai valorizar é o que Jesus falou. Porque Jesus tem muito mais autoridade que Moisés, vocês concordam? Muito mais. Muito mais autoridade Jesus tem do que Pedro, não tem? Muito mais. Então Kardec faz uma primazia do ensinamento de Jesus. e Jesus vai trazer essas informações todas. Então, é para a gente ser o que? Na dúvida, a gente ficar com Jesus. Então, o que é que Jesus vai falar sobre esse assunto? Reencarnação? Não tem nenhum problema. O que é que ele vai falar sobre quando ele retornar? Ele fala quando ele vai voltar. Ele vai dizer assim, quando o Filho do Homem retornar com toda a sua glória, com sua corte de anjos, ele passará as nações e julgará as nações e passará à esquerda os bodes e às direitas as ovelhas. Não é assim que ele fala? Ou seja, quando eu voltar eu vou fazer uma triagem. Vou separar as ovelhas à esquerda, os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E qual o único critério que ele estabelece para saber quem é bode? Ou seja, aqueles espíritos que irão emigrar do planeta Terra para outros mundos onde haverá choro e ranger de dentes, vai chorar de saudade. Sobretudo, vai para mundos compatíveis com a sua evolução daqueles outros que são as ovelhas, ou seja, aqueles outros que já são um pouquinho melhores que vão continuar reencarnando aqui na Terra. Qual o único critério que ele estabelece? Como é que a gente sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava lá na Venezuela, na Síria, no Mianmar, na Ucrânia e me acolhestes, estive nu e me vestistes, estive preso e me visitastes, estive enfermo, doente e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. Esse é o critério. Não precisa acreditar em Deus. Não é isso, não precisa, está a se salvar. Não precisa aceitar Jesus, não precisa ser espírita, ser católico, ser batizado, pagar o dízimo, guardar o dia de sábado, precisa o quê? Fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. Igual o título do capítulo 15, fora da caridade é que não existe, não há salvação. É tão importante a caridade que Jesus fala, depois de falar isso, ele diz, olha, toda vez que fizestes isso, cada um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. e toda vez que vós não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que vós não fizestes. Ou seja, com a nota de corte, a nota de corte é caridade. Claro que os Espíritos complementam em um livro dos Espíritos, na questão 886, que caridade também é a caridade benevolente, não é? Ou seja, é a caridade de ser benevolente para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, como Jesus fala. Não é que a vossa justiça seja superior dos fariseus. Fazer como o Pai que faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. A gente tem que ser bom para todos, não é só para usar a nossa casa. É para rezar para aquele que a gente não concorda, aquele político que a gente não concorda, por aquele adversário, para os opostores lá do Coríntias, não é? O de Genésia. Não tem, né? Aí, a gente tem que rezar pelos que a gente considera equivocados. Não é para mandar soltar quem está preso, não. Quem está preso está precisando ser detido, mas está precisando muito mais ser reeducado do que passar por aquela tortura que é uma penitenciária. Então, vejam, o critério é esse, se a pessoa acredita em reencarnação vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Se a pessoa acredita que é proibida ou não comunicar com os Espíritos, isso vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Por que que eu vou ficar me batendo com meus familiares queridos por causa de questões de teologia? Pronto, já começa por aí, está certo? Então, vamos verificar aqui. Lá na Revista Espírito também, nós vamos ter várias citações sobre passagens em que Kardec estuda esse assunto, tanto de 61 até 1868, vocês sabem, é um compêndio muito importante sobre nós, e lá na de outubro de 63 tem um item, é permitido evocar os mortos, já que Moisés o proibiu, que a gente vai aprofundar aqui um pouquinho, tá? Então, vamos só aqui. vejam que o próprio Cristo em sua época, meus amigos, como ele estava dando a interpretação mais adequada da lei divina, como ele estava corrigindo os erros de interpretação, não é? Porque ele até dizia assim, ouviste o que foi dito, vejam que ele não corrigiu a lei que estava escrita, lei é os livros de Moisés, tá? São cinco primeiros livros, a chamada Torá, a chamada lei, e os próximos livros são os profetas, são os livros dos profetas, não é? Ezequiel, Isaías, etc. E aí nós temos, então, Jesus falando, não é? Eu não, ouviste o que foi dito, porque além da lei tinha as tradições orais, que era o quê? Que era a interpretação da lei, muitas vezes, e que nem sempre estavam adequadas. Hoje, quando a gente vai conversar com uma, por exemplo, nós tivemos aqui no Congresso Espírita do Estado do Ceará, o Coneste, da Federação Espírita, do Estado do Ceará, nós tivemos aqui um judeu mesmo, de família israelita, que morou em Israel vários anos, o Álvaro Mudehai. O Álvaro conhece profundamente, mas não conhece só a lei, não conhece somente as escrituras, ele conhece também o Midrash, conhece o Talmud, conhece as tradições orais, ou seja, muito conhecimento que é ensinado pelos rabinos, que nem chega para a gente, que a gente nem conhece, quando ele fala em suas palestras a gente fica encantado, ele é espírita hoje, se tornou espírita, então vejam que coisa interessante, então tinha tradições que Jesus teve que corrigir, aí estevam dizendo que ele estava destruindo a lei de Moisés, estava rasgando a lei, mas não era isso que estava acontecendo, mas vejam o que é que ele teve que esclarecer, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei, ou seja, na Torá, esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, que é a menor letrinha do alfabeto hebraico e um único ponto, olha o que ele deve dizer, então o próprio Cristo em sua época foi incompreendido, não foi? Aliás, ele era acusado de blasfêmia, porque ele falava coisas que não estavam rigorosamente iguais ao que? A teologia dos fariseus, dos doutores da lei e assim por diante, dos dominantes da época, não é? Aí está aqui na lei de Moisés, Kardec faz essa distinção sobretudo dos dez mandamentos, dizendo que essa é a essência divina realmente da lei de Moisés, que ele consagra os dez mandamentos que todos vocês já conhecem, não é? E aqui inclusive tem realmente o sábado, olha lá, lembrar-vos de santificar o dia do sábado, que na verdade não é o dia propriamente, é o Shabá, o Shabá para os judeus é um evento mesmo, você precisa conhecer a cultura judaica, para entender o que é o Shabá, tá? E aí tem aqui os comentários de Kardec e está aqui também, não é? O combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, o que é esse abuso aqui pessoal? Emmanuel é muito rigoroso nisso, ele até critica alguns aspectos da igreja romana, ou seja, da igreja católica, por ter ficado muito no culto exterior, ou seja, nos paramentos, nos equipamentos, nos procedimentos, como os próprios também hebreus estavam se dedicando muito ao sacrifício de animais, achando que aquilo era a cor mais importante do mundo, que aquilo é que era importante de guardar as 613 mandamentos conforme está lá na limousaica, quase 150, somente a respeito do sacrifício de animais, Jesus recomendou sacrificar animais? Não, não é? Aliás, em Mateus, ele fala duas vezes, misericórdia quero e não sacrifícios, misericórdia quero, quero perdão e não sacrifícios, assim, na questão 886, pessoal, além da benevolência para com todos, não precisava dizer, mas tem mais dois itens lá que eles colocam só para reforçar, porque não precisava dizer, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, dar um desconto para o defeito do próximo, quem é benevolente faz isso? Faz, não precisava dizer não, não era? Não, e perdão das ofensas, quem é benevolente perdoa? Perdoa, precisava dizer? Não, mas é tão importante o perdão, é tão importante a indulgência para com as imperfeições alheias que os espíritos colocam para reforçar, olha, lembre disso aqui, caridade também é perdão, que a gente tem dificuldade de perdoar, não é? Sobretudo a si mesmo também, lá falou, perdão das ofensas, não falou das ofensas dos outros, não, não foi das nossas também, tem que ter o alto perdão também, não é pessoal? A gente tem dificuldade de perdoar, não é? Então, Jesus faz esse, reclama desse abuso das práticas exteriores, a questão de lavar as mãos, é importante de lavar as mãos? É importante, jejuar é importante, vieram reclamar com ele, mas senhor, por que que teus apóstolos não jejuam? Aí ele vai ter que dizer, mas como eles podem jejuar, se estão em plena festa de casamento, na presença do noivo? Jesus era o noivo, porque, para os hebreus, a relação com Deus é como se fosse um casamento, por isso que fala de aliança, é aliança mesmo de casamento, por isso que eles falam de prostituição, não vamos se prostituir com os outros deuses, prostituir com Deus, a gente fica sem entender, não, é ser infiel a Deus, é ter, está adorando outros deuses, não é prostituição propriamente dita, não, em que pese, é a B também na Bíblia, prostituição, não há nenhum problema com isso, não é assim, existe, essa palavra é utilizada para dois significados diferentes, tá? Então, ele, ele, combate constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las, diz uns Kardec, do que as reduzindo a esta única prescrição, não é? Então, o que? Ele faz um resumo de toda a lei e os profetas, como é que ele resume a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não é? E vai dizer, aí estão toda a lei e os profetas, ou seja, toda a lei de Moisés e os livros dos profetas, ok? Então, veja que coisa interessante, se a gente, pois não? Os profetas, eles se referem a quem? São os livros dos profetas, os livros de Isaías, de Miqueias, de Ezequiel, de Joel e assim por diante, os livros que tem no Antigo Testamento, fora os dos cinco, os cinco de Moisés, porque tem outros livros também, além dos profetas, tá? Mas era como eles, era o que eles utilizavam, os fariseus aceitavam o livro dos profetas, os saduceus não, só aceitavam os livros de Moisés, tá? E aí ele vai dizer, entretanto, né Kardec, Jesus não disse tudo, limitando-se a respeito, a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Vocês lembram que ele fala assim? Há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas que vós não suportaríeis, não compreenderíeis. Ou seja, então está pronto, a gente não tinha evolução, os apóstolos não tinham evolução para entender tudo que Jesus falava. Aí ele vai dizer, mas eu rogarei ao Pai, para que ele vos exibie um outro Consolador, o Santo Espírito, ou o Espírito da Verdade, não é? A gente vai falar sobre o Espírito Santo aqui também. Espírito Santo, pode falar também assim, na tradução está correta. Que o mundo não conhece, nem pode perceber, mas que vós o conhecereis. Ele pernestrará convosco, e vos lembrará de tudo que eu dito, e vos ensinará muito mais. Ou seja, ele fala que não disse tudo, e que enviaria um outro Consolador para dizer o que ele não pôde dizer naquela época, que vai ensinar tudo. Não é? Então, a doutrina espírita, meus amigos, com muita reserva aos que pensam diferente, se adequa perfeitamente a esse conceito do Consolador prometido por Jesus. Ana Nazarena, foi o Espírito Santo que baixou sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Respeitamos, está ótimo, você acredita, está ótimo, tudo bem, não vamos brigar por causa disso não. Mas depois de 40 dias que Jesus morreu, 50 dias mais ou menos, que Jesus morreu na cruz, o corpo dele, claro, os apóstolos já tinham esquecido de tudo que ele tinha dito, porque ele já falou, já falou que ele ia lembrar tudo que houvera dito. 50 dias depois, só se estivesse com amnésia, não é? Com Alzheimer, faz menos de dois meses depois já esqueceu. E o que foi que o Pentecostes trouxe de informação nova? Não, eles somente falaram por línguas, a xenoglossia que a gente estuda também em um livro dos médiuns, línguas estrangeiras. Então vejam como temos, está aí aqui as frases que Jesus repetia, ouviste o que foi dito, não é o que foi, não leste não, ele falou, ouviste, eram as tradições orais que ele combatia que estavam equivocadas. eu, porém, vos digo, aí corrigia, não é? Fala, inclusive, da algumas passagens que eram mal interpretadas, como amar os vossos inimigos, não é? Ele modifica, inclusive, a interpretação mesmo, trazendo uma interpretação mais aperfeiçoada, trazendo princípios e não somente a lei, propriamente, não é? também, assim como Cristo disse, não é? Do mesmo jeito, a gente está sofrendo essa perseguição, que é natural, não é? Estão dizendo que a gente veio destruir a Bíblia também, que a gente veio destruir a lei, assim como acusaram Jesus na época, não é? A gente tem que ficar revoltado? Não, não é? Faz parte, toda nova revelação gera esse conflito, essa resistência à mudança, é natural, a gente vai entender como isso aí, tá? Então, o Espiritismo, nada ensina em contrário o que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, ou seja, de alegoria, de forma de parábolas, que às vezes a gente não consegue entender muito bem, não é? Eurípides Barçanufo, por exemplo, tinha um trecho, o Sermão do Monte era uma passagem da Bíblia que ele tinha muita dificuldade de entender, quando ele era católico. E aí, na sexta-feira da Paixão de 1904, aquele gigante da caridade vai escutar do médium Aristide, um médium que era parente dele, que sabia que era analfabeto, que não conseguia escrever um ó, nem com uma garrafa assim, ele não conseguia escrever um ó. O Aristide se levanta e faz a maior e mais bela dissertação que ele escutou sobre o Sermão do Monte, porque ele tinha pedido em pensamento, olha, se isso for verdade mesmo, eu quero que João o Evangelista venha me falar sobre o Sermão do Monte para entender isso. E quem é que fala, quem é que se identifica ao final? João, o Evangelista de Jesus. Interessante? Então, vamos em frente lá. Será que a Bíblia condena? Aqui a proibição de apocalipse mortos, eu vou correr um pouquinho. Bom, primeiro pessoal, como é que é essa condenação de comunicação com os mortos? Vejam só, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que eu acredito pessoalmente que os que defendem isto ou ainda não conhecem bem a doutrina espírita ou não conhecem ou interpretam da maneira mais adequada as Escrituras. Ou a pessoa também não tem um conhecimento superficial da Bíblia, está interpretando literalmente, às vezes, como a gente vai verificar aqui. Boa parte dos líderes religiosos opositores não pode aceitar o Espiritismo porque depende financeiramente de sua instituição religiosa, não é verdade? Um padre católico não recebe salário lá da igreja? Recebe. Ele pode de uma hora para outra dizer que agora ele é Espírita e vai continuar recebendo dinheiro? Não, vai ter que arrumar outra coisa para fazer, não é? Uma maneira de se sustentar. Um pastor evangélico que está lá na sua igreja e que tem um percentual da renda da igreja que ele recebe, que ele, não é? Que ele manda para lá uma parte, mas fica uma parte para como salário dele, não estou dizendo que seja errado, não estou criticando isso, não acho que seja errado inclusive, não é? nem o do sacerdote, nem o do pastor. Ele pode abandonar, mas rapaz, agora eu estou vendo que o Espiritismo é que está certo, aí ele pode, vai continuar recebendo o dinheiro da igreja? Não vai. Então, diferentemente de nós, no dia que eu me convencer que o Espiritismo está equivocado, eu não dependo financeiramente, todos somos voluntários, não é verdade? Todo mundo trabalha voluntário na doutrina espírita, pelo contrário, a gente tira do bolso para ajudar a casa espírita, não é? aí, no dia que eu disser não, não concordo, aí eu não posso abandonar? Posso, então fica mais fácil para a gente ter mais essa liberdade. Eles não têm essa liberdade, não é? E eles costumam atentar mais para a letra que mata, não ao Espírito que vivifica, ou seja, a interpretação, às vezes, é literal, nada contra, mas no direito, quem é formado aqui no direito deve saber que a interpretação literal, ela pode ser, ela é útil, a gente tem que utilizar também, mas ela não é única, a gente tem que fazer a interpretação sistemática, talvez se ela está de acordo ali com o restante da lei, não é? Com o capítulo, etc. A gente tem que ver a interpretação da jurisprudência, o que é que os tribunais estão falando a respeito desse artigo aqui? Como é que o tribunal interpreta? Até chegar, não é? as cortes mais altas, o que é que a doutrina, ou seja, o que os grandes estudiosos, grandes professores de direito estão falando a respeito daquele artigo que a gente está discutindo do código, vocês entenderam? Então, tudo isso, a interpretação topológica, até onde se encontra aquilo lá, também faz diferença. Então, a interpretação literal é uma das mais pobres, a gente não pode ficar só nela, e nem os judeus interpretam o artigo do testamento ao pé da letra. Para eles, Adão e Eva é um símbolo, é uma figura de linguagem. Mas, para alguns irmãos de outras denominações, cristãs, eles dizem, não, não é assim não, foi mesmo, Adão e Eva, não sei o que. Então, a gente precisa, não é, ter essas considerações. É por isso que eles não aceitam a nossa interpretação, porque para eles não, está escrito na Bíblia, é o que tem na Bíblia. Utilizam-se dos trechos das Escrituras que lhes convém, omitindo deliberadamente ou descumprindo a íntegra da Bíblia, às vezes, não é? Então, falam só o que interessa para criticar a gente. Há traduções equivocadas da Bíblia que situem, por exemplo, a palavra feiticeiros por espíritas. Vocês já viram que tem Bíblia que escreve espíritas? Médiuns, temos, temos duas traduções, pelo menos que eu conheço, que tem lá, colocaram uma palavra que foi criada por Allan Kardec, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, é quando a gente vai ter notícia da palavra médium pela primeira vez e a palavra espiritismo, não existia nem espírita, não existia essa palavra, são neologismos, palavras novas que ele utilizou, que ele criou para definir essas coisas, não é? E aí, vem a pessoa vem colocar como se Moisés tivesse falado sobre espírito. Moisés nunca ouviu falar de espiritismo, não é? pelo menos naquela época, depois ele certamente já conheceu o espiritismo. Vamos lá, ou são pessoas com pouco conhecimento bíblico que foram doutrinadas pelos seus líderes e simplesmente repetem o que ouviram, a pessoa não teve tempo de estudar, realmente aprofundar, não é? Agora, todas as religiões fundaram-se em comunicações mediúnicas, o professor Clóvis Nunes, que é inclusive também parapsicólogo e espírita, ele tem uma palestra no YouTube chamada Os Espíritos se comunicam provas e evidências, ele demonstra como todas as religiões foram fundadas em comunicações mediúnicas, todas, até os mórmons, tem lá o livro dos mórmons também, é um livro mediúnico também, extraordinário, cada coisa que a gente vê, então, é muito interessante. E o que são os Espíritos, pessoal? Bom, segundo a Bíblia, Deus é Espírito, a gente vê, o Espírito de Deus pairava sob as águas, apesar que ela é uma figura de linguagem, a gente entende disso, na doutrina espírita não tem essa definição de que Deus é Espírito propriamente, ele apenas é imaterial, ele é incorpóreo, ele não é constituído de matéria. E o próprio Cristo vem nos dizer que Deus deve ser adorado em Espírito e verdade, e o que são os anjos? A diferença, no livro, acho que é no Evangelho segundo o Espírito, ele vem dizer o seguinte, se você mudar a palavra anjo para Espírito bom ou Espírito superior ou Espírito puro, e a palavra demônio para Espírito atrasado, o Espírito, não é, é mal, você tem, fica igualzinha a moral cristã na doutrina espírita, porque para nós apenas não existem privilégios, os Espíritos superiores disseram a Kardec que Deus cria incessantemente Espíritos, a cada dia são criados novos Espíritos, e que os anjos nada mais são do que os nossos irmãos mais velhos, mais antigos, foram criados há mais tempo, e tiveram mais tempo, e mais determinação, e por isso evoluíram mais rápido, então são mais evoluídos do que a gente, mas Deus ia criar anjos, Espíritos puros, perfeitos, felizes, e eu ia criar demônios, Espíritos voltados ao mal, filhos dele, voltados eternamente ao mal, e a gente aqui no meio desses dois tem que saber o que fazer, não, não, somos criados todos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e vamos evoluindo a pouco e pouco, até chegarmos à condição de Espíritos puros, porque vamos chegar, o próprio Cristo nos convida, sede perfeitos, perfeitos ele falou, não falou, sede bonzinhos, não, foi o que ele falou, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito, assim, está lá no capítulo da perfeição moral, da lei de perfeição, lei de, como é que é lá o capítulo, porque eu me fugia, então, vejam lá, então, anjos e demônios são Espíritos puros, e os demônios? Os demônios nada mais são do que os Espíritos atrasados, e normalmente Espíritos de pessoas como nós, porque nós somos Espíritos atrasados, Kardec nos classifica como Espíritos imperfeitos, nós somos todos atrapalhadinhos, a gente tem um verniz assim de civilização, porque nesta vida teve uma educação um pouquinho melhor, foi orientado, se tornou Espírito e tal, está trabalhando, se não fosse a polícia, já viram quando tem greve de polícia, o que acontece? As pessoas saqueando o supermercado, pessoas de bem, pessoas conhecidas da gente, então, vejam, a gente, a gente, o Emmanuel fala assim para o Chico Xavier, que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta, então, na verdade, aqueles que nos atormentam, nada mais são do que o Espírito de outras pessoas que viveram conosco e que nós prejudicamos, e eles apenas tentam se vingar, e Deus permite, porque Deus respeita o livre arbítrio, tanto o nosso de errar e prejudicá-los, como também deles quererem nos perseguir depois, e o que é que nós vamos fazer? Nós vamos evangelizá-los, como é que é uma comunicação para evangelizar, para falar do bem, do perdão, do amor, da caridade, da paciência, da crença em Deus, pode ser proibida? É para isso que a gente se comunica, não é? A gente se comunica para curiosidade, para saber o futuro, não é? Bom, lá no, na tradução de Carlos Torres Pastorino, no livro, no livro chamado Sabedoria do Evangelho, são oito volumes, ele explica que no grego, ele é professor de grego, não é? Já desencarnou, professor emérito, visitou o Vaticano, era católico, acabou se tornando espiritualista, não é? Ele era, ele era mais do que espírita, era espiritualista, ele vai dizer que quando não está escrito o artigo definido ou em grego, quando não tem o ozinho antes, a tradução correta é um, portanto não um único, mas vários espíritos santos, ou seja, ele vai dizer que lá em algumas traduções tem o artigo, quando tem o artigo aí está certo, aí é o Espírito Santo, mas quando não tem a tradução correta é um Espírito Santo, não é? Coisa curiosa, só que como é que eles traduzem? O Espírito Santo, é tudo como se fosse uma figura só, de uma única pessoa, não é? Vejam que na própria epístola de João nós vamos ter não criais em todos os Espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, mostrando que tem Espírito evoluído e tem Espírito que não é tão evoluído assim, tem Espírito que, não é? E uma das coisas que salvou o Kardec de muitos equívocos foi ele ter percebido logo desde o início que os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram, tem Espírito que sabe tanto quanto a gente sobre o mundo espiritual, tem os Espíritos que sabem menos do que a gente, tem Espírito que não sabe nem que desencarnou, chega na reunião mediúnica, né? Achando que está vivo ainda, lá frequentando a sua casa, o seu lar, falando com a gente e ninguém responde, eles pensam que estão enlouquecendo ou que estão tendo pesadelo, por quê? Porque não tem nem consciência ainda, direita, e há os Espíritos superiores, sim, os nossos irmãos mais velhos que vêm nos instruir por amor a nós, por caridade, para nos esclarecer, não é? Aí a própria Igreja Católica tem várias citações, o Papa João Paulo II dizendo que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na verdade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo, não é? Também o Padre Gino Concetti, também no jornal Ânsia da Itália, disse, não é? Que tem essa questão toda, não é? Então, na verdade, não tem nenhum problema, inclusive aqui no programa fantástico da Rede Globo em 2001, aquela a repórter Isio Scamparini, nome difícil, quando é questionado, ele foi perguntado, o que o senhor pensa sobre o espiritismo? Perguntaram esse sacerdote, ele diz assim, o Padre Concetti responde, o espiritismo existe, há sinais na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, agora ele acrescenta, mas não é do modo fácil como as pessoas acreditam, nós não podemos chamar o Espírito de Michelangelo ou de Rafael, mas como existem provas na Sagrada Escritura, não se pode negar que existe essa possibilidade de comunicação, e é verdade, nós não podemos chamar o Espírito de Michelangelo e garantir que aquele Espírito que veio se comunicar seja de Michelangelo, porque ele pode até estar encarnado, não é verdade? Ele pode estar em outra, fazer outra tarefa muito mais importante e vai vir ali para se comunicar com uma curiosidade nossa, uma trivialidade, então os Espíritos também têm ocupações, meus amigos, são gente como nós, eles vão lá cuidar das suas vidas, não é? Agora no mundo maior, não é? Então, a gente sabe que sobre a evocação tem todas as orientações em O Livro dos Médiuns, não é? Também esse frágil também, não é? Dizendo que os falecidos não rompem seus laços com os que ainda vivem na Terra, que eles podem, portanto, socorrer e ajudar, que os Espíritos desencarnados podem manifestar-se e comunicar-se perceptivelmente conosco, não é? Vamos ver aqui, vamos ver as proibições de Moisés, se não antes que o tempo esgote? Vamos lá, então, vamos verificar aqui, está aqui no livro Levítico e Deuteronômio, não é? Nesses dois livros temos a citação referente a esse assunto. Olha como é que está escrito lá, quando entrares na Terra que o Senhor, o teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então ele está falando o seguinte, olha, vocês estão no deserto, quando chegarem lá para invadir outras terras, outras terras, vocês vão se miscluir com outros povos, não vão aprender coisa com ele não, que vocês não devem. Quais são as coisas, por exemplo? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Ele tinha essa maluquice de passar a criança pelo fogo, umas coisas, né, de superstições. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agureiro, nem feiticeiro, essa tradução está boa. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pessoal, aqui faz adivinhação, aqui faz prognosticação, quer dizer, saber o futuro, prognóstico, saber o futuro. Aqui tem gente agureira que sabe, para você ter sorte, para você ter azar. Tem feiticeiro aqui? Nem o Genésio com essa barba assim dele, assim, não? Tem encantador? Gente que faz encanto, a mulher fica apaixonada, o marido, traz o seu marido de volta, dá uns cartaz assim na rua, né? Tem espírito adivinhador que fala, adivinha as coisas? Tem mágico? Tem mágico aqui? O Genésio? Agora, nem tem quem consultar os mortos propriamente para saber o prêmio da Mega Sena, não existe, a gente não faz isso. Consultar os mortos a respeito de um conhecimento doutrinário, moral importante, a gente pode consultar, não há nenhum problema. Mas, em regra, as comunicações mediúnicas nossas são o quê? 99,99% é o quê? Reuniões de desobsessão, ou seja, reuniões em que a gente vai conversar com aquele espírito, dizer, meu filho, meu irmão, para de perseguir o fulano, olha, para de perseguir a Cicrana, aquela pessoa se equivocou no passado, mas você também se equivocou tantas vezes. Todos nós precisamos da misericórdia divina e falar de Jesus, do perdão, etc. A gente vai falar, vamos evangelizar. Então, não tem nenhum problema, a gente não faz nada disso que está aí, não é? Por todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por essas abdonações o Senhor tem o Deus e lança fora diante de ti, perfeito serás como o Senhor tem Deus. Porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Essa tradução aqui está correta, mas há traduções equivocadas como nós. agora tem um detalhe muito importante que Moisés também tinha médiums. Eram 70 anciões que profetizavam, ou seja, que davam comunicações no tabernáculo, num local próprio, específico para isso. Não é? Eles não podiam profetizar fora do tabernáculo. É que nem aqui, a gente faz reunião mediúnica onde? Na casa espírita, privativa, fechadinha, direitinha, não é? Com toda a reserva, toda a descrição do mundo para preservar as pessoas. Olha lá. Olha o que está escrito também na Bíblia, no livro de Números, 11, 24 a 30. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor Deus desceu na nuvem, olha lá, não é? Um fenômeno de efeitos físicos, não é? E ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. O que é que é profetizar? Dar comunicação mediúnica, mas depois nunca mais. Efe 3. Porém, no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldad e o do outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram a tenda, eles estavam fora da tenda, lá do tabernáculo, e profetizavam no arraial, onde não era permitido, eles estavam lá na vila, profetizando. Então, correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Moisés, Eldad e Medad estão profetizando lá no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe, proíbe que está errado, não pode, não pode profetizar fora de lá, do tabernáculo. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do senhor fosse profeta e o que o senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Perceberam? Então, Moisés elogia a mediunidade e apenas tinha essa orientação de serem pessoas já experientes, sérias, somente no local específico. Ele próprio era médium, Moisés não viu a sacardente sem se consumir, não ouvia a voz de Yavé. Então, Moisés próprio era médium, não é? Então, era o que? O problema é que havia adoração de outros deuses, comércio paga, mistificação, fraude, e para manter o povo daquele povo grosseiro e ignorante, ele teve que proibir e foi correto. a gente não discorda de Moisés agiu corretamente. Agora, lembram lá da passagem do Monte Tabor? Está lá. Quando Jesus está no monte com os três apóstolos principais, Pedro, João e Tiago, e se materializam diante dele Moisés e Elias e conversam com Jesus. O fenômeno é tão exuberante que os apóstolos até perguntam se querem montar umas tendas para eles, porque estavam próximos da festa de tendas. Então, por que Jesus permitiu isso? Por que Jesus permitiu isso? Você lembra dessa parte? Jesus fala que seu rosto brilha como um sol, suas vestes ficam alvinitentes e ali ele conversa com Moisés e com Elias. Moisés e Elias já tinham morrido? Há muitos anos já, 1350 anos, Jesus, Moelias, um pouco depois, não é? E por que Moisés, aquele mesmo que havia proibido, veio comunicar-se, revogando o que ensinara? Se fosse errado, Jesus ia fazer ainda mais na frente dos apóstolos? É errado? Se fosse errado, ele ia fazer? Não. Quantas vezes ele conversou com os espíritos atrasados? Quantas vezes como Jesus, inclusive, lá no Monte das Oliveiras, vem conversar com um espírito, um anjo, vem consolá-lo. E ele vai dizer, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Jesus tinha acompanhado dos espíritos puros, os anjos. Então, vejam, que é uma coisa que o próprio Cristo fez. Se ele fez, não estava errada. Então, na dúvida, fique sempre com Jesus. Porque Jesus tem essa primazia, não é, sobre o que os demais ensinaram. Se der tempo de um poema, eu leio o poema para a gente encerrar, então, pessoal, só trazer um poemazinho para vocês. de um poeta sergipano espírita, José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus? Então, quando vocês estiverem naquele momento de aflição, de dificuldade, se questionando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem lê? Responde às pressas, o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no rio da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pôr seu coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, em todos aqueles profissionais de saúde, desde o mais simples, servente até o mais ilustre o João, nos salvando. Precinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, como Allan Kardec, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, nos humor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós, nos ensinava Jesus. Não é? Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe, agradecer ao Genésio e a Ruth pelo convite e agradecer ao nosso professor e mestre Mário Caula. Muito obrigado, muito obrigado pela aula.